Música Após 53 anos como servidor público, sendo 27 como juiz de direito, Emílio Gimenez se aposentou. A cerimônia foi realizada no Fórum de Itupã com a presença de amigos, familiares, servidores, advogados e juízes de toda a região e até de outros estados. O juiz disse adeus à toga que usou nas últimas décadas, disse que terá mais tempo agora para a família e os projetos pessoais, mas garantiu que continuará atuando em favor da sociedade. Durante a cerimônia, o vereador Charles dos Passos entregou uma moção de congratulações em nome da Câmara Municipal ao juiz Emílio Gimenez. As imagens foram feitas pelo cinegrafista Jonathan Barbosa. A galeria dos ex-presidentes do Fórum de Itupã, que começa no ano de 1945, com o então juiz Antônio Rodrigues Porto, irá ganhar mais um ilustre representante. Após 53 anos de serviços públicos, sendo 27 como juiz de direito, o magistrado Emílio Gimenez se aposentou das funções que exercia, em uma concorrida cerimônia. O local, onde trabalhou nas últimas décadas, presidindo vários julgamentos, estava lotado, mas desta vez, de familiares, amigos e servidores, para prestar homenagens ao servidor público que tornou-se uma referência para os mais jovens. A cerimônia teve início com a composição da mesa de honra. O momento alto foi a entrada do homenageado no plenário. Em seguida, o hino nacional. O primeiro a discursar foi o atual diretor do fórum, o juiz Paolo Pellegrini Jr., que com muito carinho, trata o juiz Emílio como um segundo pai. Estamos aqui para prestar essa merecida e justa homenagem. São mais de 50 anos de serviço prestado ao Tribunal de Justiça. Tudo que a gente fizer é pouco perto do que ele fez em favor do Poder Judiciário. Sentiremos muita falta, mas nosso trabalho continua no dia a dia, mas vai fazer bastante falta para nós. Também ocuparam a tribuna outros representantes do Judiciário, amigos, funcionários e ex-companheiros de Toga. A emoção é grande, é difícil até dizer o que tem que dizer ao doutor Emílio. Essa visão de mundo humano é um ensinamento que não tem preço e que tenho certeza que não tem fim. Sentirei saudades dos intervalos das audiências, momentos em que compartilhava informações sobre os mais diversos assuntos. O conforto é que tenho certeza que o doutor Emílio deixou seu legado nesta comarca. Pelo Estado de São Paulo, que perde neste dia um extraordinário magistrado. E a Justiça deveria estar também de luto exatamente por isso. Porque estamos nos despedindo de uma pessoa de caráter extraordinário que judicou ao bem dos mais necessitados. E nesse momento tão importante, a Câmara Municipal homenageia o juiz Emílio Gimenez Filho, com uma moção de congratulações aprovada por unanimidade pelos 15 vereadores. A Câmara Municipal realiza a entrega de moções de congratulação a pessoas como o doutor Emílio, que deixou uma história, que deixou um legado, que contribui e contribuirá com o nosso município. Então nós fizemos uma moção de congratulação pela conquista da tão merecida aposentadoria. E nós estamos muito felizes em ser o autor dessa moção e poder entregar em mãos nesse evento, que na tarde de hoje coroa esse profissional de grande gabarito, que é o doutor Emílio Gimenez Filho. E não só o trabalho também que o doutor Emílio vem fazendo aqui no fórum, também fundou o Servida, a gente acompanha, ajuda lá direto o trabalho que ele vem realizando há anos, junto com o Frei e com o Padre Padula. Então nós só temos aqui hoje em agradecer ele por todo esse tempo, esse período em que ele ficou aqui no fórum, prestando os grandes serviços. Eu me sinto orgulhoso por fazer parte desse momento e poder estar aqui e cumprimentar o doutor Emílio Gimenez por uma carreira de sucesso e que Deus possa iluminar, abençoar essa trajetória dele a partir de agora. Então eu deixo aqui como presidente da Câmara, no nome dos vereadores, os nossos parabéns, muito obrigado pelos trabalhos prestados. O homenageado foi o último a discursar. Visivelmente emocionado, o juiz Emílio Gimenez agradeceu a cada pessoa presente, mas fez questão de se referir com muito respeito e carinho aos funcionários e servidores do Judiciário que estiveram ao seu lado neste período. Gostaria que hoje homenageados também fossem as pessoas com quem trabalhei e sem as quais a justiça não teria sido realizada. Olha, eu me sinto bem consciente do dever cumprido, de que aquilo que era a minha finalidade, de trabalhar em prol da justiça, em prol das pessoas que estavam em conflito, que precisava de uma decisão, sempre com bastante honestidade e imparcialidade, eu cumpri a minha missão, honrei a minha toga, honrei o Poder Judiciário e eu estou tranquilo. É certo de que a idade chegou, de que outros afazeres, outras atividades precisam ser completadas, precisam ser por mim cumpridas. A família precisa de atenção, desempenhar um papel social, onde eu possa ter um tempo maior para poder me dedicar ao social, enfim, uma nova etapa, talvez, principalmente voltada para a área social. E simbolizando o encerramento da carreira, o juiz retirou definitivamente a toga que vestiu durante os últimos 27 anos, sendo também muito aplaudido. Eu diria para os jovens que pretendem ingressar na magistratura, os advogados que estão estudando, que estude com afim, com dedicação, que o Judiciário vale a pena, a Justiça impera esses desencontros que o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado aí, ministros discutindo questões e fazendo com que a população perca um pouco da credibilidade no Judiciário. Mas tudo isso daí é passageiro, nós temos juízes devotados, honestos e afinal a Justiça impera, o direito impera, a imparcialidade impera e quem ganha é a sociedade e a Justiça e quem está correto. Doutor Emílio tem um coração enorme e isso sempre motivou trabalhos além do fórum, a parte social sempre muito presente na vida dele e eu acho que esse é um legado que fica para todos nós, para servir de exemplo e para que a gente possa tentar continuar próximo do que ele fez. Tenho certeza que depois de todo esse trabalho, essa dedicação, toda a sua história dedicada à magistratura aqui em Tupã, fazendo a aplicação da lei, a aplicação da Justiça, o doutor Emílio vai continuar contribuindo com a nossa cidade. Então hoje é um dia muito importante, muito especial para nós, principalmente nós que trabalhamos junto com ele aqui no fórum de Tupã, que a gente pôde aprender muito com o doutor Emílio e agora aí na vida a gente vai aprender muito mais, tenho certeza, essa aposentadoria é muito merecida aqui no Judiciário, mas tenho certeza que ele vai continuar contribuindo para a nossa cidade de Tupã. O juiz Emílio Gimenez aposentou do trabalho e disse que vai continuar atuando pela sociedade tupãense, ele foi um dos fundadores do Servida, uma entidade que atende jovens com problemas relacionados ao consumo de drogas e ele vai continuar essas ações e é uma pessoa muito querida na nossa sociedade porque não está apenas desenvolvendo o seu trabalho de juiz, que já é um trabalho difícil, um trabalho que toma muito tempo, mas ele se envolve em uma série de ações, campanhas em prol da Santa Casa, em prol de entidades, então é uma pessoa que a sociedade tem um carinho especial e que agora se aposenta do seu trabalho na Justiça, mas que vai continuar aí militando na nossa sociedade. E aqueles eleitores faltosos na última eleição tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação, acompanhe. O cartório eleitoral que abrange os municípios de Tupã e Arco-Íris registrou exatamente 1.538 eleitores que não compareceram às urnas por três pleitos seguidos, sem justificativa. Segundo a Justiça Eleitoral, essa ausência pode provocar o cancelamento do título de eleitor e gerar uma penalidade, caso os convocados não realizem a regularização. Para regularizar a situação, além de pagar as multas, o eleitor terá de comparecer ao cartório eleitoral levando o documento oficial com foto, comprovante de residência e o título eleitoral, se o possuir. O prazo para fazer isso termina no próximo dia 6 de maio. Quem tiver o título cancelado poderá sofrer uma série de consequências, como não obter passaporte nem carteira de identidade. Ficará impossibilitado de obter empréstimos em instituições públicas, de se matricular em instituições de ensino e de ser nomeado em concurso público. Por causa da regularização dos eleitores faltosos e também do cadastramento biométrico, o cartório eleitoral passou a atender de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Qualquer pessoa pode conferir sua situação eleitoral através do site do TRE, no endereço eletrônico www.tresp.jus.br Precisa correr em um prazo, se esgota, se a pessoa não regularizar, não poderá votar o ano que vem e o ano que vem tem eleição para prefeito e para vereadores. Lembrando que essa regularização é diferente da biometria. A biometria é para aqueles eleitores que têm a sua situação regularizada, mas que ainda não fizeram o cadastramento biométrico. Ou aqueles jovens que já podem votar a partir dos 16 anos e que precisam fazer o seu alistamento e já terão o seu cadastro biométrico automático. Mas se você tem dúvida de qualquer questão, procure o cartório eleitoral de Tupã. Não deixe para a última hora para regularizar a sua situação. O PAT de Tupã está oferecendo inúmeras vagas de emprego para esta semana. Para conferir as vagas, basta ir até o PAT, na Avenida Tapuias 907, de segunda a sexta, das sete e meia às onze e meia e das treze até às dezessete horas. O telefone do PAT é o 3496 4038. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Nessa quinta-feira, o tempo fica com sol e aumento de nuvens pela manhã e pode chover rápido durante a tarde e a noite. A máxima prevista para Tupã é de 30 graus e a mínima de 24 graus. Em Marília, o tempo não fica muito diferente e pode chover a qualquer hora do dia. A previsão da temperatura é de máxima de 29 e mínima de 21 graus. Em Presidente Prudente, também terá um dia típico de verão, com temperatura chegando à casa dos 31 graus e mínima de 24 graus. Também chuva prevista para qualquer hora do dia. Amanhã tem mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Carol, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. Nós encerramos aqui mais uma edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Tupã. Nós somos um canal a serviço da população. Lembramos que você acompanha a TV Câmara pelo canal 34.3, sinal aberto e digital para toda a cidade. E, além disso, também nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho